Os 40 deputados estaduais eleitos são Ana Campagnolo, do PL, com 196.571 votos, um recorde de votação na história da Assembleia Legislativa. Em seguida vem Luciane Carminati, do PT, Antídio Lunelli, do MDB, Sargento Lima, do PL, Mauro de Nadal, do MDB, Maurício Scudillac, do PL, Jerry Comper, do MDB, Paulinha, do Podemos, José Milton Schaeffer, do Progressistas, Mário Mota, do PSD, Gessé Lopes, do PL, Fernando Kreling, do MDB, Júlio Garcia, do PSD, Marcos Vieira, do PSDB, Carlos Humberto, do PL, Altair Silva, do Progressistas, Volney Weber, do MDB, Ivan Nates, do PL, Camilo Martins, do Podemos, Sérgio Mota, do Republicanos, Nilson Berlanda, do PL, Marquito, do PSOL, Doutor Vicente, do PSDB, Dr. Vicente, do PSDB, Márcios Machado, do PL, Neody Sareta, do PT, Napoleão Bernardes, do PSD, Fabiano Daluz, do PT, Delegado Egídio Ferrari, do PTB, Tiago Zilli, do MDB, Jair Mioto, do União Brasil, Edson Massoco, do PL, Pepe Colasso, do Progressistas, Rodrigo Minoto, do PDT, repórter Sérgio Guimarães, do União Brasil, Oscar Gutz, do PL, Padre Pedro, do PT, Marcos da Rosa, do União Brasil, Sorato, do PL, Lucas Neves, do Podemos, Matheus Cadorim, do Partido Novo. Com este resultado, a maior bancada da Assembleia Legislativa a partir do ano que vem é a do PL, com 11 deputados, seguido pelo MDB, com seis vagas. Na sequência, vem o PT com quatro parlamentares. O Podemos, o PSD, o União Brasil e o Progressistas conquistaram três vagas cada. O PSDB ficou com duas vagas e o PTB, o Republicanos, o PDT, o PSOL e o Partido Novo conquistaram uma vaga cada um.